Oi gente boa noite gente uma coisa muito interessante é de arrepiar gente preste bem atenção muita atenção no que eu vou falar a galinha ela mantém relações com galo entendeu depois olha bem gente a galinha engravida gente você já imaginou poder ali dentro do outro da galinha se gerar um ovo uma bola redondinha com a casca e dentro dela até a clara ali com tempo para gerar um pinto ou você até cozinha come ou estala e como passado na manteiga gente se é um milagre não é não você pare bem para pensar essa sua cabeçona cheia de piolho de cabelo chega tem tranhado de cabelo não milagre